Quando eu entrar na minha vida e causar uma baguncinha, saí da escola e ficava o dia inteiro caçando, garrafa pet, papelão, latinha, era fio também que eu juntava, já achei muita coisa no lixo, no lixo né gente, porque pra coletar o material reciclável tinha que mexer no lixo, não desistir ainda bem, a gente tá chegando a 100 mil visualizações. Tem sido a tarefa mais difícil e honesta a se fazer, a gente nunca sabe quando alguém vai entregar a paz e o perdão, ou se tudo não passará de uma lembrança falha de quando se acorda no dia seguinte e não resta nada.